Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá então, vamos lá então, ó, vou trazer notícias interessantíssimas que eu acho que pode te ajudar nessa novela que é o INSS. Vamos lá então, ó, antes, dê like e comente. O like e o comentário ajudam a propagar o vídeo, ajudam a dar uma espécie de bagagem para o vídeo e o YouTube percebe que o vídeo é bem bacana e pode ser reproduzido por outras pessoas. Também, é, mas dê like agora, não esquece, depois se você não gostar, tira o like, não tem problema, não dê like, dê like aí já e deixe comentário e também é, inscreva-se no canal, destrave o sininho, tá bom? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu treino pessoas interessadas na boa obtenção do conhecimento e essa obtenção é tida com metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, o que eu faço, como é que são os meus cursos, está tudo aqui embaixo. Bora lá? Direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, sem edição do vídeo. Ó, concurso do INSS, está aí já, né? Estamos aguardando então a definição de banca, para daí o seu edital, mas antes, aguarda-se, fala-se muito sobre escolaridade do técnico. Muita gente prega, principalmente os sindicatos, pregam que o concurso, que o cargo de técnico do INSS, não é técnico judiciário não, técnico do INSS, tem que ser de nível superior. E para isso, precisa de uma alteração legislativa. Até aí, tudo bem? E aí, surgem duas coisas. Uma, o Ministério do Trabalho se comprometeu com os sindicalistas de que faria essa modificação. Para isso, precisa de uma alteração na lei, segundo o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, dependeria muito do Ministério da Economia para uma série de coisas. Daí, proporiam uma lei lá na Casa Civil e a Casa Civil proporia essa lei no Congresso Nacional. Tudo assim. A depender de uma lei, provavelmente, isso não pega o concurso atual. Não alcança o concurso atual, porque tem uma demora em aprovar a lei e tudo mais. Acontece, porém, contudo, que nós temos uma medida provisória que tratava de um assunto nada a ver com concurso público. Uma medida provisória número 1113. 11-13. E aí, essa medida, que é lá de abril, sofreu várias alterações. Várias emendas. A medida provisória está ainda para ser votada e tudo mais. Uma dessas emendas é do deputado, a emenda número 8, que versava exatamente sobre modificações dentro da estrutura organizacional do INSS, instituindo, assim, uma carreira só de nível superior. Que, claro, abrangeria, inclusive, aí, o cargo de técnico. Mudaria nome, inclusive, uma série de coisas. Pois bem. Discutir-se, discute-se muito se essa emenda é constitucional ou não. Eu acho que não é. Eu penso que não é. Por uma coisa chamada vício de vontade, vício de iniciativa. O deputado não pode propor uma nova carreira, um novo jeito lá no INSS, que é do Poder Executivo. Mas, basicamente, é assim. E acontece que hoje, dia 28 de junho, agora mesmo, saiu uma notícia muito interessante. Eu sigo a tramitação dessa medida provisória. E saiu o seguinte. 28 de junho, 2022, agora vou ler para você aqui, a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Uma ação da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Deferido o requerimento número 1040-2022, nos termos do seguinte despacho. Presta atenção aí. Defiro a retirada da emenda de comissão número 8, apresentada à medida provisória número 1113-2022, nos termos do artigo 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Publix. Foi publicado agora no dia 28, hoje. Esta emenda, pelo menos eu fui pesquisar, a princípio é esta mesmo. Esta emenda é exatamente aquela emenda, a emenda número 8, que o deputado propunha essa alteração, o deputado Luiz Miranda, inclusive, propunha a alteração na estrutura organizacional do INSS. A princípio é a mesma, é a mesma, é a mesma, é a mesma, porque foi publicada lá, que foi requerida lá em abril. Então, tudo leva a crer, são as primeiras notícias que estão chegando, que aquela emenda proposta pelo deputado foi retirada, foi retirada, a emenda foi retirada, e acabou de ser deferida, essa retirada, pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Portanto, 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 a princípio, retirando-se aquela emenda, não tem, não tem muita coisa. O INSS continua exatamente igual, não vai se mexer na estrutura do INSS. Não sei ainda porque, eu estou, confesso, atrás desse requerimento 1040, que acabou de ser divulgado, eu não consegui ler o requerimento 1040 ainda, e queria saber quais são as razões para que o deputado retire essa emenda de comissão número 8, que tem a ver com a estrutura do INSS. Então, por enquanto, pelo menos são as primeiras notícias que nos chegam. Retirada a emenda, fica tudo como antes, não tem ainda essa possibilidade, a não ser que haja uma outra emenda ainda aí. O assunto está muito nebuloso ainda, não dá para dizer com certeza, mas, a princípio, aquela emenda número 8 foi retirada de pauta, foi retirada de lá dos documentos, ela não compõe mais a medida provisória número 1113, e essa medida, essa emenda número 8, tratava exatamente da alteração do quadro funcional do INSS, e tinha a ver com escolaridade. Legal? Vamos continuar atentos, é a notícia, não é? O que que virá? A princípio, é isso que nós temos aqui, vamos aguardar o que que essa novela vai nos trazer nos próximos dias. Beleza? Então, a princípio, como eu digo, a priori, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que acontece, mas acabou de sair a comunicação que foi retirada, aquela emenda que fazia alteração no quadro funcional do INSS, foi retirada da medida provisória 1113-2022. Vamos aguardar aqui e ver o que acontece. Tá bom, gente? Então é isso, vamos acompanhando. Tchau. Tchau.